Hoje chegou o grande dia Eu tava esperando muito por esse dia Que é pegar o meu passaporte Pra arrumar as coisas Pra ir pro Japão, gente Vocês vão junto comigo, hein? Vocês não podem Fungir, hein? Feliz Eu quero pegar o meu passaporte Gostou, modartis? Tudo bem? Lembre-se, gente Eu sou que nem esse canal Pra brincadeira Só que eu comecei a ter amiguinhos E eu comecei a gostar muito disso Então eu fui criando E tentando pôr um conteúdo bom pra vocês Pra vocês se divertirem junto comigo Aqui ficou o primeiro cenário Cheio de brilhinho E aqui estou eu de Andinho Pra o meu cinema Ele tá super fofo E eu adorei Porque é bem estúdio de gravação, né? Eu amei Quero muito que você... Nossa Olha, gente, que legal Muitas coisas Eu vou comprar um... 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 Desse daqui Para poder mostrar aqui a vocês Ó 10 reais e 100 Haku-en e 10 ienes Como é que tem que fazer? Aí, salveu Eu quero... Caiu de uva De uva Eu escreviu de morango E aí, salveu E aí, salveu E aí, salveu E aí, salveu Eu vim mostrar as flores Para vocês Espero que vocês gostem Vocês estavam me pedindo muito Olha a Sakura E aí, salveu E aí, salveu Lança do cachorro Olha para um lado Olha para o outro Cigado Lança do cachorro Bem, bem Ah, filha Olha para o outro Bem, bem Olha para o outro Lá Lá Também Bem Bem, 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 bem Bem, 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 bem Agora para o outro Lá 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 Ruim Matir ou pisar Vira a tua cabeça Que eu vou continuar te incomodando E não bastou, bastou, bastou E não bastou, bastou, bastou Hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Depois de muita derrota E medo A gente Tudinho de mentir, ó Essas flores A comida Apesar que é bem realista, né Da água na boca A gente está descanadíssima E eu vou tirar uma foto com ela A gente está descanadíssima Gente, eu estou em escola Ai, eu estou muito feliz Estou muito feliz Eu vou entrar na sala de aula Gente Hoje é o meu primeiro dia de aula Ai, eu estou com vergonha Eu estou todo mundo Gente, eu estou em escola Ai, eu estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz Eu vou entrar na sala de aula Gente, agora eu vou tomar o sorvete do futuro Ai, o sorvete é muito bom Gente, olha esse sorvete Nem parece sorvete Só parece bolinha Eu estou em escola Gente, eu vou entrar na sala de aula E aí, eu vou tapping Ai, o Bartô E aí, eu vou pegar E aí, eu vou me digitar felt ее Hahah Música 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 Tem um cheiro que está aqui na rua Delícia gente Queria que vocês estivessem aqui Amorados Hoje eu vou mostrar a noite no Japão Música 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 Gente, é muito bom! Eu amo mesmo, eu amo mesmo Antes de começar o vídeo Eu queria agradecer a Beatriz No mundo dos livros No nome do canal dela Eu sou muito fã do canal dela Eu amo ela Ela incentiva a ler livros Gente, olha a nossa Pérola Olha que bonitinho E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Aqui é o tamanho do Japão né Aqui até aqui E esse é o tamanho do Do furacão A gente mora aqui ó Ele vai passar 7 horas da noite Música 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 Vai ser o vídeo mais triste Pelo menos pra mim Eu vim gravar isso porque eu gosto de compartilhar isso com vocês As coisas assim Mais assim pessoais Mais coisas minhas As coisas que eu queria contar Várias coisas sobre mim Música 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 Aí já estou soitou OK Música E saiba que eu te amo muito Música Música Eu te amo muito Eu te amo Eu já pedi a pipoca e a coca e agora é só eu entrar, pegar o ingresso e sentar na cadeira. Estou lendo o filme. Oi meus saudades, tudo bem? Hoje eu estou aqui para montar minha casa. Oi meus saudades, tudo bem? No vídeo de hoje, mais um vídeo de Natal, a gente vai montar uma casinha de Natal. Tchau, tchau. E é muito gostoso fazer isso. E é pronto gente, eu tirei meus dois dinossaurinhos. Olha que coisinha mais fofa. Batata. E batata. Hoje o vídeo é só de batatas. Delícia gente. Não é bom mãe. Não é bom. Desculpa, eu não consigo fingir, não é bom não. Não, não é bom. Eu não gostei. Que gostos horrível. Que gostos horrível. Eu não gostos... Eu não gostei. Eu não gostei. Eu tenho certeza que a Laurinha, ela sente o amor que eu tenho por ela, eu tenho certeza. Então gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like se gostou, se inscreva no canal se quer conhecer mais coisas sobre o Japão e bye bye, arigatakouzaimasu, matane, sayonara. Tchau.